Música Música Capita aberta, a gente pensa, aquela é cheia Música Hoje em dia eu disse que eu não te amo, é que eu te amo Aí é mais, não pode acreditar Hoje em dia eu disse que eu não te quero, é que eu te quero O que eu vou mais? Tento imaginar, não sei mentir Meus olhos dizem mais que minha boca, eu vejo que não tem saída Esse teu jeito meio louca, me faz feliz Amor que vai durar, pra toda vida Eu não me separo de você, mulher, deixa com beleza, te amiquecer Me ensina, me agraça e vai investir, no rumo de você, no rumo de você Sinto uma semana com cabeça a vez, dentro de um olho na cabeça a pé Maravilha 10 anos e vai investir, no rumo de você Fico com você, separo de você, mulher, deixa com beleza, te amiquecer De livrights e vai investir, no rumo de você, no rumo de você Fica com você, no rumo de você, no rumo de você Meu diro da cabeça a pé É, mais isso que eu to Jessica Fico com você, fico com você Se eu te disser, o que não te quer é que eu te amou Mas não vou te acreditar Se eu te disser, o que não te quer é que eu te amou Mas não vou te acreditar, não vou te acreditar Mas que minha boca, eu vejo que não tem saída Esse teu jeito meio louca Me faz feliz Amor que vai durar pra toda vida Eu não me separo de você, mulher Pensa quando a maior dia me quiser Pense na Mega Sena ABC Fujo de você, fujo de você Se eu te disser, não vou te avisar, né? Fica o que tiro da cabeça ao pé Fica o que não tem saída Fico com você, fico com a doer Eu não me separo de você, mulher Pensa quando a maior dia me quiser Se eu te disser, não vou te avisar Se eu te disser, não vou te avisar Fico com você, fico com a doer Se eu não tô com camisa bem Me diz que de novo, a cabeça ao pé Pensa quando a maior dia me quiser Fica o que não tem saída Fico com você, fico com a doer Fica o que não tem saída Fico com você, fico comnova Fico cominfos Fico com um meta Fico com ABS